E aí galera, um trabalhinho que eu fiz, uns 4 anos a 10, vou mostrar um acabamento aqui ó, em vidro, pessoa que tem um espaço pequeno, que é bastante bem do lado aqui ó, que molha, lava bastante, bem prático, o armarinho de vidro, isso aqui já tem um tempo já, esse vídeo aqui para pessoas Sampia, com acabamento, vou mostrar lá que o dela tá agora, primeiro acabamento da faixa ali tem no meio dela, tem o nichinho ali também, isso aqui é das primeiras levas que eu fiz, tá aí galera, pra vocês verem, agora eu vou mostrar o outro também que eu posto ontem, tava sem marcar esse tempo, valeu, tchau, obrigado, não mostrei o nichinho, tem o nichinho ali também, galera, aqui ó pessoal aqui, vou poder colocar essa pia que foi um tempo que eu fiz ela, continuação do vídeo, esse aqui é o outro armário, foi colocado, não tem nada ainda, de vidro, você pode escolher a cor, pode mandar pintar, esse aqui é no fumê, nem limpou ainda, tem o resto de cola ainda, é bom pra você lavar, ambiente pequeno, valeu, não é pra divulgar o armário, que você tá colocando as pia de porcelanato, fica bem acabadinho o trabalho, valeu, é isso aí galera, pessoal aqui, que é o armarinho aí ó, pequeno, vidro, chega aí na aula pra mais detalhes, valeu galera, até mais, tchau, obrigado.